No quadro Fazer o Bem de hoje vamos falar sobre a APAI Goiânia. A instituição fundada há quase 50 anos atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla. E para ajudar nos trabalhos diários acontece amanhã e também no sábado mais um bazar beneficente com produtos da M. Martan. Vamos saber agora como ajudar. São três unidades em Goiânia que atendem 540 pessoas. Na APAI é desenvolvido um importante trabalho que promove a escolarização e inclusão social de pessoas com deficiência intelectual. O Carlos Alberto, filho da Kelly, recebe atendimento em uma das escolas da instituição. Há 10 anos ele frequenta a APAI. Aqui ele se sente acolhido, se sente muito bem aqui. Tanto que hoje ele está na escola regular do estado e ele pediu a mim que passasse para cá. Para a mãe do Josué, a APAI mudou a vida dela e da família. O Josué tem uma síndrome rara que provoca má formações congênitas. Com os atendimentos na unidade, a criança conseguiu se desenvolver bastante. Ele não mandava, ele não tinha movimento nas pernas, ele simplesmente sentava, arrastava como se fosse um coelhinho. Hoje não. Ele levanta nas coisas, depois das terapias, depois do acompanhamento, depois da TO. Ele presta atenção na gente conversando, coisa que ele não fazia. E isso veio devido à convivência com a família apaiana. A APAI foi fundada há 49 anos e é uma associação beneficente, sem fins lucrativos. A instituição oferece vários serviços, como fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia e atendimentos voltados para a reabilitação física e intelectual. Os recursos da APAI são adquiridos pelos atendimentos médicos realizados pelas unidades através do SUS e também por doações e parcerias. Para arrecadar recursos, a instituição também realiza outras atividades, como o Bazar Solidário, que acontece nesta sexta e sábado na unidade do Jardim Goiás. Serão vendidas roupas de cama, mesa e banho. Martã traz mercadorias para o nosso pátio aqui, onde nós temos a quadra, onde será realizado. O custo desta mercadoria, ela passa a ter descontos de até 50% para quem vem comprar e parte dos recursos, depois de retirados os custos da mercadoria, vem para a APAI para que ela possa executar os seus trabalhos. No dia 14 e 15, então, nós estaremos realizando o Bazar, no dia 14, das 9 às 19 horas e no sábado, das 9 até às 15 horas. Então, está todo mundo convidado para o Bazar e ainda tem uma outra forma de ajudar a APAI Goiânia. Olha só, podem ser feitas doações em qualquer quantia para a Caixa Econômica Federal, Agência 2535, Operação 0013, a conta é 300-300-0. Se você quiser mais, informe aí, 2-26-80-00.